Oooooopa fala, tudo tranquilo? Romar, vamos começar o pesadelo aqui, a dificuldade Nightmare com a assassina Eu fiquei até o nível 40 lá no normal, porque está no Hardcore Só que foi bem rapidinho, porque olha lá embaixo Eu joguei na dificuldade 8 e joguei nas áreas do terror, então o level up foi insanamente rápido Não dropou nada assim de muito significante, significativo Alguns amuletos aqui, na verdade eu dropou um amuleto fera, esse aqui É de druida, mas curte só lá, mais 19 para todas as resistências Olha, bem fera Dropou esse aqui, mais um para os níveis de assassina E um outro Nagel, 22 É, acho que esse aqui, é, foi fruto do farm Fora isso, nada, eu não consegui nem as runas, nem arma para o mercenário, nada do tipo Então vamos lá para o... Só que players 8 aqui, não precisa né? As áreas do terror com dificuldade 8, 8 jogadores são... Absurdamente absurda, cara, muito veloz Muito mesmo, vai E... Eu estou colocando o ponto... Deixa eu ver como é que está a minha resistência Se a minha resistência estiver ruim A gente usa aquele amuleto Olha lá, não está tão legal, 24, 38, 23, 73 Então vamos colocar o... O... O amuleto que eu vou aumentar mais 19 O... Que é este daqui, ó Olha lá Ficou melhor... Ficou melhor Ah... Deu que estava antes O objetivo aqui No pesadeiro é fazer as Runi-Worlds Não, vamos lá para a frente Runi-Worlds básicas né? O escudo aqui para a assassina vai ser o Rima, precisa de uma Shael e se cair um polearme né, uma arma de haste para o mercenário, beleza a gente faz um insight para poder também melhorar ali o chute, para poder chutar mais né, dá umas bicuda não abri a porqueira do Town Porto, mas está bem pertinho, não tem problema não, essa cena corre bem fera, por enquanto depois a gente usa o Fade né, quando tiver um pouco mais de Attack Speed e tal e por enquanto a melhor pedida está sendo os punhos de fogo mesmo, quer dizer, eu estava jogando em players 8 né, talvez eu vou carregar aqui é, pode ser também, pode ser já o Phoenix eu acho que o punho de fogo ainda está mais atraente, olha lá, batando mais rápido bom, você vem aqui e explode logo todo mundo, bom o Corpse Grider morreu chutão na, ah eu estou usando um outro feat, estou usando esse chute aqui, cauda do dragão, que dá uma explosão e tal e aí, lá embaixo, está lá para baixo uma joia rara olha que esses são, são os, os últimos não, ainda tem mais lá no canto vamos ver essa joia aqui, sei lá e mais dois aqui e a gente ganhou um ponto de habilidade já para colocar já para colocar ai, eu sou o meu cabra coloca lá no golpe da Fênix aí pode vender a joia, calma a Etty ali também deixa eu ver aqui por enquanto a 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 não tem muito incentivo para fazer ela ali opa é, mas se desembocar lá a gente mata desembocou, aqui é, aqui é, é, pela, pelo mapa ali que está encostado, estou ligado que aqui é, vai ser a rapina está encostado no muro ali, é, cemitério, está aí da anela a a a a a e agora é só pegar o caminho oposto ali para poder chegar no a a a a a a a a a chave, para que? é de assassina não precisa de chave, não chegamos um tem que fazer o escudo com a chael, cara a Rakanixo ali embaixo Morreu o Rakanixo Caiu uma joia e uma arma Vamos ver se é uma arma Mais 12 para dar no máximo Vamos procurar O WP Doi palito Porque a descida está bem aqui O que é que seja isso aqui Aqui Exatamente Achou, achou, achou Bem, bem Não está tão longe assim É porque eu dei uma volta Eu passei pelo outro lado Vamos ver aqui Eu acabei pegando alguma coisa Eu nem vi o que foi que eu peguei Vamos entrar Que é para seguir E salvar o Kain Nossa, o negócio está bem na entrada Ixi, da feira E aí o mercilário está dando daninho Olha o WP Mesmo com aquela Mesma lança Olha lá Acabou a mesma lança Eu estava colocando Força e destriz Aí depois Isso 60x60 Vitalidade As habilidades vai aqui No golpe da Fênix mesmo Vamos ver Vamos ver se é um ósseo Aqui Olha, dois engaixos Vou colocar aqui Só que a saída É, tem que ser por ali mesmo Para a esquerda Reto Para a esquerda Reto Achou, achou, achou Eu fui até Certinho Fui até certinho Agora a WP também Para poder Olha, já A A A A árvore já está ali É, isso aqui eu decidi usar O congelamento Para poder não vir todo mundo Uma vez só Ali para cima O bagulho Fede Ué A mana Vai Para a vala A mana É até um 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 roubo Um roubo de mana Essa é fera aqui Talvez Acho que não Porque O punho de fogo Converte o dano Em fogo E o Roubo De mana E de vida Ele Só se aplica Ao dano físico Porém Pode estar enganado A WP estava Do lado da saída Da passagem subterrânea Bem pertinho Bem pertinho mesmo Eu dei o maior voltão Não tem problema Vamos salvar Quem Caim Não é obrigatório Não é obrigatório Fazer essa missão Mas vamos fazer Se quiser fazer O mais rápido possível Meio que Passa reto A gente já Estava lá Nas catacumbas Já Acredito eu Vamos arrumar Aqui rapidão Contra o portal Toma na cara Maldito xamã Tem um xamã Aqui Vamos ter que achar Essa xael Viu Vamos ter que achar Essa xael Ele pode ficar Congelado Assim Sai daí Mercenário É Tô brincando Tô brincando Muito bem O mercenário Meio que foi pra vala Né Problema Ai Dá na cara Eita Machucou Acabou 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 Morre maldito Morre maldito Morreu Vamos vazar Não vou limpar Aqui Tristan Não Os principais Estão aqui No canto As vezes Tem aqui em cima É Alguns aqui em cima Mas nesse caso Nem tem Os bichos rindo É o mesmo A maioria Estava concentrada Ali embaixo Já foi todo mundo Vamos nessa Então vamos nessa Missões Assim Assim Que que A gente matou a galera Pode Pode trazer Não culpo ele Agora é o seguinte Ah Já Quero Ó Nananananana Ok Mais seguro Assim Mas eu jogou 80 horas Na cabeça Sem querer Eu joguei 80 horas Vamos lá Mercenário A torre Ó Deixa eu A torre Agora Ai Opa Caiu Uma Mas tá bem A roda Mais alta Até agora Que caiu Foi a Hum É a Hum Tá O tal Monstruoso Eu Dei uma Mega Deu uma Volta Vamos dar um Telebagar E Nada De WP Infelizmente Rolifreeze Estou preso Ali Morre Caraca Rolifreeze Chatão Também Olha onde é que Tava WP Do lado Da parada Vai Tá Longe Da torre Infelizmente Vamos voltar Por ele Eu abri o portal Lá Vamos guardar A runa Aqui Eu tô com negócio De experiência Mas não tem problema Não Guarda Aqui Lá embaixo As runas As runas Aqui É Sol Am Já caiu Am Shael Sebo Pra esquerda Então Já Vamos Pular Pra lá Vamos Essas Bichas Tem que Tomar Muito Cuidado Vai Essas Arqueira Maldita Não 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 Pra cá Velho Me zoou Vai Me zoou Eu fui pro lado Errado Eu fui pro lado Errado Eu fui pro lado Errado Vacilei Vai pra cá Seguindo reto Opa Velho O mercenary Desapareceu Velho O mercenary Desapareceu E E E Caraca, vem os dois ali, tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Acabou Eu ia tirar a maldição, aí acabou Vamos, mercenário É, não tá pra cá, né Não, não tá pra cá Sai fora, sai fora, ô arqueirazinha Tá pra lá Absurdamente arriscado fazer isso, né Doar de cor Ai Corre, mercenário Não vai encarar essa porra aí, não Aí Não vai encarar essa porra aí, não vai encarar essa porra aí Não vai encarar essa porra aí, não vai encarar essa porra aí Nível 4 Foge não Tá perigoso, tá perigoso aqui É, joga o meteoro na Na moleira O que, 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 que? Bem no cantinho Arqueiras Ui Runeteira Runeteiro 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 mas agora a gente vai matar aqui, vai cair um traitão já de uma vez eu não vou farmar agora, vamos fechar o Ato 1 e aí eu farmo um pouquinho antes de ir para o Ato 2 pelas runas, né? Tira, a gente só tem duas Tirs. Três etes. Três tal. É, não dá pra... Ah, tem quatro etes, né? Ixi. Vamos tirar essa parada, eu vou guardar aqui. E a joia, vamos vender. As três etes. Tinha até mais, né? Vira uma It. Vai fazendo os apps. A gente vende esse treco aqui. Todas as missões concluídas, né? Vale nada. Vale nada. Vale nada. Vamos em direção às catacumbas. Ui. A gente chegou no planalto de Tamoy já tomando uma lata. Olha. Uh, segura aí, Metaura. Isso, velho. Caiu o Metaura. Metaura resolveu. Tava machucando ali, velho. Level up. É, a Shael vai ser importante aqui. É, tava meio, tava meio apertado aí, velho. Mais arqueiro batendo em mim. Vou fazer o level up aqui. Vida. Uh, golpe da Fênix. Vai lá, caiu. Ah, pera aí, velho. Eita, conviction. Eita, ali tá foda. Corre assassino, porque ali tá complicado. Ah, ali tava complicado matar aqueles caras ali, velho. Vamos ver aqui, o WP está desse lado Então é pra cá Quando tem a cruz ali no meio do mapa Vai ser sempre pra esse lado Já sei o que eu vou fazer aqui Vai ser o que eu vou fazer aqui Aquelas magias que eu estava jogando Ele estava machucando Como é que está a minha resistência? 43 Não, vamos colocar o mega capacete De resistência a fogo 75 Dá pra fazer outros também A horte é lá da resistência elétrica Pode fazer um fogo e raio Acho melhor fazer um fogo e raio O fogo é uma raio E a horte Raio Por enquanto Dá pra fazer com 3 Ficou bem melhor 75 72, 75 Ali só o gelo estava aumentando Ficou bem melhor Fogo e raio aqui Ficou mais interessante Dá pra fazer com 3 Né? Tem que achar um elmo Com 3 engastes Aí faz Fogo, raio Eu não sei qual que é de gelo Sinceramente Acho que tem gelo Mas não sei qual que é Mas enfim Tem veneno ali, né? Não, até já melhorou bastante As resistências Tô errando Ai, a imunha A imunha foi Imunha a fogo É, esse aqui tá melhor Fazer isso aí, né? Aí Bem melhor fazer Em área Dá bicuda Dá bicuda Dá bicuda Ai, a mana Pavala Armadura de couro Do demônio Essa aqui só vai vir com 2 Engastes, né? Isso Olha Ó, veio com 3 E mais um Pra Legal se viesse com Com Alguma habilidade Por exemplo A doida elemental Alguma coisinha Essa é fera Bom, a descida daqui Eu vou descer, tá? A missão da Charce De qualquer forma Não vai fazer agora É E a coisa depois A gente acha A gente acha A missão da A gente achasse Depois Vou voltar Levo mais alto Pra concluir É Eu vou arriscar Achei o waypoint Não era isso que eu queria E deixar a descida Mesmo Tá bom demais Ixi Caraca Galerinha aqui Véi Véi Fazer uma galerinha Velha descida Tava Tava longe Meu irmão Tava bem longe Cara Vou reto aqui Fantasmas Fantasmas Subou minha mana todinha Olha Ó Caiu a faquinha Cris Ixi Faquinha de veneno Essa é uma vaquinha de veneno Foi errada Ó lá Dano venenoso Não pode ser congelado Resistência a veneno Máximo E tal Eu não quero Iiii É Eu tô achando Que nem aqui não Pois é Pois é Aqui Nível 3 Tem um arqueiro Bem ali Ó a alabarda Tomara que seja Eterial Com 4 engachos Tomara que seja Eterial Com 4 engachos Aí Se tivesse Se tivesse 4 Ali Eu tava feliz Também Dá pra fazer A arma do mercenário Já dá Bastante porrada Esqueletinhos Esqueletinhos ali Isso é muito fera Isso é muito fera Muito fera Muito fera mesmo Guardar aqui Talvez eu faça O siglos Completo É bom Parar de cor Mas não é um pesadelo Acredito eu Fica mais pro normal Achou 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 Tá ali do lateral Ó Dá o teleporte Pronto Excelente Tá quebrando a arma Mas a arma também Não é muito legal Isso Ela vai Ela vai entregar A missão Do Né Do Do malos Do martelo Porém Fazer depois De todo jeito Vamos descer Para as catacumbas Né Anel Anel 17% De MF Se fosse acima Dos 30 Ó Fanatismo Ó Tá perigoso Isso aí Vai Porra O mercenário Já não tá dando conta Não É o poeira Vai O poeira É que tá com Morreu 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 no meteoro Morreu no meteoro Preciso de mais Pote de mana Ah Vai ficar matando Esse chaman Vamos descer logo Aqui Poeira Já foi As trevas Né Descida 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 Tava pertinho Parece Precisa machar O waypoint O marco Olha a joia 30% De resistência elétrica Menos 15 Nos requisi Ah Flera Essa joia aqui Né Vai Ah Não tá ruim Não Vou guardar Ali Vai Ó Caiu Um Único Ali É uma É uma arma De haste Só que ela é Normal É Da dificuldade Normal Olha lá Ah Não tá Muita Aí Aí Acho WP Então A descida Vai tá Pra Pra lá Algum lugar Por aqui Tem aura Might Aí Não tá Muito Bom Essa Hora De encarar Caralho Não 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 Tá Aqui Caiu Outra joia Caiu Outra joia Obrigado Com esses bichos Aí Não Vai Bicho Vem Dá uma Burdoada Na cara Já Era Outra Run Olha 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 aí Olha aí Olha aí Olha aí Eu ia ter caído azul Não Achou 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 Eu dei a volta Eu dei a volta E me parece Que eu vou ter que Ir matar aqueles bichos Lá Vai ter jeito Não Só porque eu não curto Aí Não Tá aqui Tá aqui É Aqui Eu vou fazer o tele Aqui Ó E Voltar ali Pra poder Comprar uns potes Aqui Ó Tem uma joia É Dois Energia E Vamos lá Dá pra limpar Aqui Não Tá tudo Tá tudo Amarrotado Lá no fundo Lá perto dela Ó Tá vindo um zumbi Ali ó Morreu Venha Vem pra cá Andarela Ok Garras afiadas Sai daqui Vem ver Nossa senhora É Mas tá dando Dando Igneel Ali 43 pra 90 Vou trocar Dando Igneel Vai direto Isso Good day Garrinho Good day Garrinho Ela tá aí Sigam uns ali E aquela joia Fera E a fera O esquema agora vai ser O que eu vou fazer Vai ser Farm Eu vou pegar as runas Lá na Condesse Fazer uma zandariel Vê se cai alguma coisa No pesadelo Já tem Já tem coisa interessante Pra pegar No pesadelo Nós temos duas runas Aqui Vou separar as runas E o outro Que tem que fazer E atrás das runas Que Maurício vai cair na Na Condessa Então Tá aqui Muito obrigado a todos A gente se fala na próxima Um abração Falou Tchau Tchau